Hoje a gente vai falar em uma das feiras que acontece sobre impressão, sobre material gráfico, que é a Expo Print. Ela acontece todos os anos. Esse ano foi lá no pavilhão verde do Center Norte, que aconteceu do período do dia 5 até o dia 9. A gente foi lá dar uma conferida para mostrar um resumo para vocês da feira. Tem muito equipamento bacana lá e muita novidade, ok? É isso aí então, galera. Fica no vídeo até o final para você não perder nada. Bora para o vídeo. Depois da vinheta. Fala, galera. Beleza? Bem-vindos ao canal Monó High Tech. Meu nome é Divaldo Isidro e hoje a gente vai falar da Expo Print, uma das feiras bem bacana que acontece sobre impressão, sobre material gráfico. O pessoal mexe com a parte gráfica, personalização, impressão. Todo esse material a gente vai mostrar para vocês, que é parte de uma feira que acontece, uma das feiras que acontece todos os anos. Tem a Expo Print, tem a Fespa, tem outras feiras que a gente acompanha. Inclusive a Fespa aí está aqui no card. Se você não viu, dá um pulo lá, dá uma olhada ali, que foi bem bacana. E a gente foi lá para a Expo Print conferir aí o que tem de novidade esse ano, beleza? Então bora para o vídeo lá. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente aí, deixa aquele like para fortalecer o canal aí. A gente não bateu a meta de mil inscritos. A gente quer bater a meta de mil inscritos aí o mais rápido possível. E você aí que não está inscrito, taca o dedinho ali no botão de inscrever. Tá aqui debaixo, deixa lá o botão inscrever-se, vai no sininho também e ativa as notificações aí que vai ter muita novidade no canal, beleza? E a feira aí contou com vários apoiadores aí, com várias pessoas, várias marcas que foram lá, que a gente vai mostrar para vocês aí agora, beleza? A feira contava com vários serviços aí de acabamento gráfico, comunicação visual, fotografia, impressão editorial, impressão offset, impressão por sublimação e transfer, baixas tiragens sob demanda, dados variáveis, decoração e developamento, impressão 3D, impressão de conversão de embalagens e rótulos, impressão promocional, impressão têxtil, papelão ondulado, pré-impressão e pré-média, impressão transpromocional, ok? E a feira aí contou com bastante associados aí galera, com a E-Protec, a Águifa, a Alphaprint, a Polo, a Bobst, a Cano, a Camprint, Ferrostal, Ferrostal, Furnax, Groupwork, Hundenberg, Rubber Group e muitas outras aí galera, ok? Teve muitas outras aí, os apoios nacional também teve bastante, tá? Que teve aí a Abiflexo, a Abigraf, Abigraf do Paraná, Abigraf de São Paulo, Abimac, Abinf, Abps, Anatec, Abtt, Afiesp, Sebrae, Senai e muitas outras aí também que colaboraram aí, que tiveram apoio nessa feira, essa feira bem bacana mesmo, acontece aqui em São Paulo, pra quem trabalha na área. Ele também teve bastante apoio internacional aqui na feira, como exemplo, a Nidgraf, Conlantingraf, Expográfica, a Fespa, a Fespa é uma feira bem bacana também, a gente foi aí, o ano passado, esse ano a gente vai também, a Print Technologics, a Nidgraf e muitos outros aí, ok? Tá aqui na tela aí pra vocês verem, ok? Então é isso aí, vamos mostrar aí o que aconteceu na feira lá. Inclusive meu irmão trabalha com objetos decorativos também, impressão aí, faz impressão para festas aí, coisas decorativas aí também, camisetas, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo, quem quiser aí, entra em contato com ele aí, Reginaldo e Fabiana, é só entrar no link aí embaixo que tem, vocês irem em contato com ele aí pra fazer personalização, ok? Ela trabalha com personalização e mimos, eles tem lá um site bem bacana lá no Instagram e no Facebook, dá uma conferida lá, beleza? Inclusive, falando no meu irmão, foi ele que foi na feira, era pra mim ter ido, acabou não dando pra mim ir, meu irmão foi lá e registrou tudo pra gente, a gente vai mostrar pra vocês aí o que ele conseguiu aí capturar pra gente, vamos fazer alguns comentários, ok? Bora pro vídeo então! Outra impressora da Roland aqui, imprimindo a qualidade da impressão. É num papel isso aqui. Vamos ver se eu consigo reaproveitar esse boleto que eu não quero. Impressura aqui, ó, alfabrinte. Máquina de silica, estampando nos toques de acrílico aqui, automático. Obrigada. Obrigada. Beleza Podemos pegar um? Fique à vontade Eu vi que não falou de produzir até agora Sempre aqui a... A grilha geral Bacana, praticamente Passarinho com a porta ali Você vê? Parece A impressora aqui, ó Vai imprimir agora direto no acrílico aqui, ó Tá filmando aqui pra você estar vendo aqui ao pouco Estamos aqui na Feira Expo Print, ó Impressão em PVC e acrílico Só que essa impressão aqui Ela é diferenciada, você passa a mão assim Você sente a textura da impressão Parece que o negócio foi feito Em alto relevo A impressão É a primeira parte Não esqueça de que tem que ser Um monte de fruta É um monte de fruta Aqui na parte de fruta É um monte de fruta Não é um monte de fruta Olha lá! Aí sim! Eeeeh Hehehehe O que é isso? É isso aí? É? É isso aí É isso aí Foda-se A gente está fazendo um problema Música É a mesma coisa É a mesma coisa A gente tem que imaginar A gente tem imagens A gente tem mais A gente tem mais de salão É a mesma coisa A gente tem mais de salão É a mesma coisa Ah veio até perguntas Isso aqui é uma impressão, parece que está molhado de verdade. Aí trocou a cor agora, olha lá, vai trocar a cor agora, vai colocar outra cor de linha agora, negócio, é muito louco o bagulho, é da hora o negócio, vai trocar a cor, olha lá. Olha lá, vai sendo do branco, agora é o branco agora. Olha lá, estamos aqui na estande da AGFA, a impressora aqui é enorme, imprimindo aqui. A qualidade de impressão é impressionante, olha o tamanho da impressora, imprimindo aqui. A qualidade da impressão aqui você passa a mão, o negócio parece que é 3D, o autorrelevo aqui na impressão. Muito louco, a máquina imprimindo, olha o tamanho da impressora. A estande da PTC, olha o tamanho dessa impressora aqui, olha o tamanho da impressora. É impressionante para os equipamentos que tem aqui hoje. Olha o tamanho da impressora, vou tentar filmar aqui antes de acabar o tempo. Da hora, mano, da hora. Então é isso aí galera, essa foi aí a Expo Print aqui que teve no pavilhão Center Norte, pavilhão verde, foi uma feira bem bacana. Infelizmente eu não pude ir, mas meu irmão foi me monitorando de lá, mandando os vídeos para mim dar uma olhada, bem bacana. Eu tive uma ideia aí, já que eu já fui na Fespa ano passado, quem não viu aí a Fespa tá aqui no card, bem bacana essas feiras, cara, você aprende muita coisa, você vê bastante coisa, quem é da área que trabalha, a gente tem um canal sobre CNC também, impressão 3D aí, quem não tá aqui embaixo na descrição também, é só dar um pulo lá, dar uma olhada. A gente mexe bastante com essas coisas aí, de gráfica, de coisas, inclusive a gente vai colocar esse vídeo também no canal do CNC lá, que é uma coisa bem interessante. E é isso aí galera, quem tiver alguma dúvida de alguma coisa, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ficam todos com Deus e fui! E aí